Antônio Romani Lê, de Tomás Antônio Gonzaga, Lira, 31 Detente, viu humano, não espremas cicutas para fazer-me dano. O sumo que elas dão é pouco forte. Procura outras bebidas que aprecem mais a morte. Desce ao reino profundo, ajunta aí venenos que nunca visse o mundo. Traze o negro licor que tem nos dentes, nos dentes retorcidos, as raivosas serpentes. Cachopo levantado que pôs a natureza dentro do mar salgado, não se abala no meio da tormenta. Bem que uma onda e outra onda sobre ele em flor. Rebenta. Árvore que na terra as robustas raízes, buscando o centro a ferra, não teme ao furacão mais violento. E menos se se deixa vergar do rijo vento. Sou tronco e rocha, ó bela, que açoita o sul, que brama e o mar que se encapela. Não temas que do rosto a cor se mude, vence as rochas e os troncos a sólida virtude. A maior desventura é sempre a que nos lança no horror da sepultura. O cobarde a morrer também caminha. Com que males não pode uma alma como a minha?